Volkswagen Go GT Audi A1, duas portas Lá embaixo na esquina tem Porsche Boxster preto, teto, vinho Renault Sandero RS Fiat Bravo Diget Azul Roda Branca Chevrolet Montana Mercedes-Benz Classe C Coupé Novamente Sandero RS Cinza Rodas Pretas Mercedes-Benz Classe A Olha ali a dupla de Gareles Toyota Passeio Toyota Passeio Porsche Boxster Vermelho O Audi A3 do Rodão Um escândalo né Roda cromada Porsche Porsche É o 911 Carreira T Honda Civic Hatch MK5 Novamente ali a Mercedes-Benz Classe C De quarta geração Doido Tem dor na cabeça Peugeot Peugeot Chegando ali americano né A segunda geração do Ford Taurus Carrão Novamente o Peugeot Minicooper Minicooper Fusca Fusca Motão Citroën Citroën DS3 Amarelo Turbo Novamente O Citroën Na Saia Sistel Haman Watrão E Haman Tempo 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 Olha ali a grandona Dodge Ram E é uma 3500 Fusca Moderno Branco Golf GTI Mini Cooper Azul E novamente aí o Mini Cooper Azul Fio Cimareia, Weekend Volkswagen Jetta Motão BMW M2 E a Marea novamente Linda E mais Fiat Punto Amarelo Belíssima unidade do Audi S3 Música Jaguar É o XF Chevette Marrom metálico Lindo o carro O Fiat Punto Amarelo Ferrari Ou em italiano Diallo Amarelo Amarelo Jaguar Que legal Caminhão do Exército Gol Golfe Brata Rodão Mercedes Benz Classe G Jaguar Jaguar Pol placar E tema Ticket Corso Ó E Pó Pó S V Astra Chevrolet Olha ali a galera do Fox Dando tchauzinho Fechou E o Fox da galera Pessoal aí gente boa Indo embora A Mercedes-Benz Classe G Quadradona Em preto Fusco V8 Biturbo Toyota Hilux A melhor geração Novamente BMW M2 V8 Biturbo Motão áudio 3 rodão é um quatro portas primeira geração saindo fogo acho que o astro opel rodão gosto muito do projeto acho que o astro mais bonito da história novamente o toyota hylux olha que legal o saltinha linda unidade banco concha roda de monza tenho quase certeza acho que é roda de monza lá na frente Renault Clio roda branca adesivo número de corrida e novamente o Go GT novamente o Hyundai Veloster Brito Chegou o Opala do Carlos Fala Carlos beleza? sempre incrível Ford Fiesta olha que legal essa unidade do Fiesta parece um Fiesta ST brilhando na noite Volkswagen Gol G4 olha o rodão HB20 com o rodão HB20 com o rodão BMW M3 Porsche novamente o Carreira T Geração 991 Citroën C4 VTR preto luzes amarelas Lendrover Lendrover Villar Fusca Lendrover 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 Golf GTI Normalmente ali o Golf GTI Honda Civic Peugeot 207 Volvo Volvo Um raríssimo Renault Laguna Direto da França Subaram empresa MK1 Volkswagen Apolo BMW Série 2 Use Novamente o Toyota Passeio, um pequeno cupê lá dos anos 90 O meu cérebro não consegue ficar Mini Cooper Volvo Audi A4 Avant A geração B8 linda, levemente rebaixada Vem embora ao dia 3 do Bruno, primeira geração Chevrolet Corsa Volvo V40 Fim dos anos 90 Gurgel Pampa, Ford Chevrolet S10 Americana Mercedes-Benz SLB A terceira geração Chega no BMW Série 3 É o sedã E36 E o Fusquinha Audi Chega no Série 3 Réal 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Colo quadrado, placa preta. BMW Série 3, sonzão. Ford Ka Sport, motor 1.6.